Saudações Juniorísticas, sejam bem-vindos a mais um podcast da JCI Brasil. Nossa missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. A JCI, assim como todo mundo, foi pego de surpresa pela pandemia do coronavírus Covid-19 e teve que suspender várias ações e projetos nesse primeiro semestre em virtude do lockdown que foi imposto pelos governos. Mas a organização e seus membros não ficaram de braços cruzados, foram se adaptando e inovando de dentro de suas casas e criaram vários projetos e ações pelas organizações locais do Brasil para fazer o que está ao alcance perante os impactos econômicos e sociais desta pandemia. A JCI Brasil lançou a campanha Hashtag JCI em Ação para divulgar como cada organização está impactando sua comunidade local com ações e projetos criativos. Nessa série de podcasts extras, iremos mostrar como nossos membros, que não deixaram o medo prevalecer, se desafiando a criar mudanças positivas nesse momento tão inesperado da sociedade. Nossa parada de hoje é na cidade de Chapecó, Santa Catarina, onde converso com o atual presidente da JCI Chapecó, Eber Mantovani. Olá Eber, tudo bem? Câmbio Matheus, tudo certo? Tudo bem. Eber, conta um pouquinho para nós sobre os projetos que estão sendo realizados aí em Chapecó. Ah, legal Matheus. Então, aqui a prática está saindo um pouco diferente daquilo que a gente planejou no final do ano, ano passado, início desse ano. Muitas coisas mudaram em função de tudo que está acontecendo, né? Então, no primeiro momento aí a gente teve essas informações sobre a pandemia e as paradas, então a gente parou já de imediato com as nossas reuniões, né? Com os nossos encontros presenciais e seguindo pela internet. Então a gente começou com uma avaliação interna mesmo, né? A respeito dos nossos membros, como eles estavam. Passamos a trabalhar com capacitações remotas, né? Palestras online, tanto específicas aqui da JCI de Chapecó quanto as da JCI Brasil também. E no segundo passo que nós demos foi... Sabe aquela história, né? Primeiro você coloca a máscara para si mesmo, né? Para respirar, para depois ajudar o colega do lado, né? Quando o avião está passando por turbulência, a orientação que o pessoal dá, né? Mais ou menos isso que aconteceu, né? Então a gente se cuidou internamente, né? Para estruturar a nossa casa e daí o próximo passo foi... Eu mesmo fiz contato diretamente com o prefeito, nos colocando à disposição enquanto organização e perguntando uma dica de onde poderíamos atuar. Então a resposta foi bem categórica. Naquele momento, né? Que estava ocorrendo uma enxurrada muito grande, estava uma epidemia, enfim, se espalhando muito de muitas informações de todo tipo. E como a JCI tem uma credibilidade grande, eles nos pediam que fossem aproveitado isso para fazer uma disseminação de informações oficiais, informações corretas e também ajudar no combate das fake news. Lembra lá no começo da pandemia? Foi aquela confusão, era muita informação, quer dizer, ainda continua, mas no começo me parecia mais e a gente não tinha segurança de onde buscar informações, né? Então nós aproveitamos e fizemos isso, né? Nós juntamos aí as informações, os boletins, enfim, orientações corretas e divulgávamos isso através das nossas mídias aí. E como vocês faziam a checagem das informações para verificar a veracidade das mesmas? Nós criamos um grupo específico para tratar sobre isso e cada informação que chegava que tinha um caráter assim relevante, buscando sempre mais aquela linha das informações mais positivas, enfim, porque de coisa ruim todo mundo está cheio de canais para divulgar isso, né? Então a gente focava mais nas informações boas e checava as informações. Checava com o Poder Público, checava com o Ministério da Saúde. Aí a partir do momento que estava tudo confirmado, a informação oficial original, a gente seguia com a publicação delas. E no decorrer disso, né? Conforme as nossas plenárias, nossas reuniões continuavam a acontecer, nós começamos a levantar aí mais possibilidades de ajuda, né? E no meio desse movimento aí nós tivemos movimentos específicos aí de entregas de máscara, também algumas cestas básicas, pessoas procuravam nós e a gente também ajudava a direcionar. Em paralelo a isso, começou a se formatar projetos específicos, enfim, ideias de projetos específicos para atuar agora durante a pandemia. Então o que a gente buscou foi seguir com aquilo que a JCI a nível mundial nos ensina, né? Através do marco da cidadania, nós começamos a buscar o que realmente poderia fazer diferença na nossa cidade. Porque se começa a verificar aí que a demanda que se tem em uma localidade, ela é diferente da outra, né? Fica às vezes difícil você fazer projetos ou seguir projetos que funcionam bem em um lugar. Às vezes ele pode não funcionar exatamente da mesma forma em outro, justamente pelas demandas poderem ser diferentes. Então o que a gente fez foi escutar a nossa comunidade aqui, escutar o que os nossos membros escutam de lá fora. E foi levantado aqui, a gente chegou à conclusão de que em função da pandemia, aqueles projetos normais que aconteciam de campanhas de agasalha e tal, estavam um pouco enfraquecidos, né? Afinal, todo mundo estava focando energia nesse algo mais importante, né? Da pandemia, enfim, a coisas mais imediatas. Mas a gente percebeu que poderíamos ter uma atuação forte nisso e resolvemos evoluir nessa linha, né? Então nasceu aí o projeto Aquece Chapecó, que ele visa justamente suprir essa demanda que a gente percebeu, que estava um pouco de lado aí, é bem específica. Nós aqui em Chapecó, além da demanda, digamos assim, normal, né? Desse momento de inverno, enfim, para as pessoas mais necessitadas, pessoas carentes, né? A gente está tendo uma... em Chapecó, o movimento econômico, ele sempre foi bem ativo. E a gente tem aqui pessoas que chegam vindo de Venezuela, Haiti, próprio norte, nordeste brasileiro, vêm para cá em busca de empregos, né? Então muitas vezes essas pessoas vêm com famílias e tal e não estão assim tão alerta ou tão sabendo o quanto de frio acontece por aqui, né? Então quando conversamos aí com o poder público a respeito dessa possibilidade, ainda no momento do desenho do projeto, eles afirmaram que sim, que faz total sentido e que é um momento muito oportuno para essa campanha acontecer. Então esse projeto, ele já está rodando, ele foi lançado na última terça-feira e a pretensão é que ele rode aí até a metade de maio, né? 16 de maio está previsto aí o encerramento do projeto e tal. A gente pretende resolver esse problema desta demanda, né? Das roupas de frio e também cobertores. Certo. E com relação às parcerias, vocês contam com bastante apoio de empresas ou somente a J6 Chapecó que vai atrás das roupas, agasalhos e cobertores? Então, o próprio marco da cidadania, ele nos sugere, né? A gente identificar o problema, né? Trabalhar em cima de soluções e buscar as parcerias para ele rodar, né? Então ele está rodando com muitas parcerias o projeto, né? Entre elas está a própria prefeitura, que é onde será feita a destinação final, né? Daquilo que for arrecadado através dos CRAS, né? Que são os Centros de Referência da Assistência Social, onde eles têm os cadastros das famílias e das demandas, né? Das necessidades. Então, a gente fazer esse trabalho manualmente, digamos, por nós, a gente pode correr alguns erros aí, daqui a pouco não destinar da forma mais adequada, né? Então a gente procurou o Poder Público que já existe esse cadastro e é por lá que isso vai acontecer. E daí, na cidade, nós fechamos parcerias aí com outras ONGs e também empresas. Hoje são mais de 50 pontos de coleta espalhados pela cidade. Aí o projeto, ele tomou um corpo bem interessante. Ele está rodando, inclusive, neste momento. Temos pessoas aqui na sede que estão trabalhando com a organização desses materiais que estão chegando. Então a gente acredita aí que vai poder ajudar bastante nessa frente. E quanto ao impacto que vocês esperam gerar na cidade? Quantas famílias atendidas? Então, a prefeitura nos passou que existe hoje um cadastro que em torno de 500 famílias que têm essa demanda, né? Essa necessidade. A gente está esperando, na verdade, também uma confirmação desse número que ele vai passar a ser o nosso objetivo, né? A nossa meta final de arrecadação. Mas o que nós queremos com o projeto é, independente do número, é resolver esse problema do frio. A gente quer resolver o problema de roupas de inverno e de cobertura na nossa cidade. Então, por isso, é o Aquece Chapecó. Ninguém vai passar frio por aqui. Essa é a nossa intenção. E quanto às capacitações? Vocês realizavam somente capacitações internas quando estavam botando a máscara dentro de casa? Ou também realizavam capacitações externas? Então, a gente está seguindo a linha MESC das capacitações oferecidas pela JATSEI Brasil. E também realizamos capacitações aqui de Chapecó mesmo, né? A última que a gente teve foi com o passado presidente nacional, Jumabe, sobre inteligência emocional. E essas lives, essas capacitações, elas não estão se limitando, não, ao nosso público dos membros. Elas estão sendo abertas através de rede social para toda a sociedade poder participar também. Internamente também, né? Durante as plenárias, nós estamos fazendo algumas capacitações que a gente convida a passar dos presidentes, senadores, para falar um pouco sobre as suas experiências, né? E por já terem passado, provavelmente, por outros momentos difíceis aí, e dar essa palavra aí de incentivo para seguirmos aí com o nosso trabalho. Com relação a estas palestras também, com relação a essa participação, nós temos aqui um projeto chamado Abuse do Diálogo. Esse projeto, ele visa ajudar no combate ao abuso sexual infantil. E a gente tinha algumas programações já feitas para o ano, mas foram impedidas aí em função da pandemia. Mas a gente deu uma pivotada, a gente mudou um pouco a cara do projeto. E nas próximas semanas, nós estaremos fazendo também uma palestra online, trazendo pessoas com um vasto conhecimento na área para tratar esta temática. E, inclusive, para essa palestra, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Ao invés de fazermos a live, ao invés de fazerem a palestra ao vivo nas nossas mídias sociais, a gente vai fazer uma parceria com um portal aqui da cidade para fazer a divulgação. O que a gente ganha com isso? Quando a gente faz uma live, uma transmissão ao vivo com as nossas mídias sociais, geralmente são alertadas as pessoas que já estão no nosso ciclo, as pessoas que já nos seguem. Então, a gente vai fazer isso conectando num canal diferente do nosso, levando o nosso conteúdo para a comunidade, para um canal que já tem mais de 50 mil seguidores, para fazer a palestra por lá e atingir pessoas além do que é o nosso comum círculo de amizades. É, temos que nos adaptar, já que vários projetos foram interrompidos ou suspensos. Então, temos que achar novas formas de contornar e executá-los. Os projetos, a gente vai adaptando eles à nova realidade e aqueles que não puderem ser executados agora, a gente vai deixá-los no forno, deixá-los em preparo, para no momento oportuno retornar com nossas atividades normais, que acreditamos, não vai demorar muito, né? A gente acredita muito, a gente tem certeza que isso tudo vai passar, a gente vai sair mais forte disso, vai ser fortalecido justamente por aprender a utilizar mais as ferramentas online, aprender a utilizar melhor o nosso tempo, o nosso foco, aprender a ouvir mais também antes de sairmos fazendo projetos, né? Então, isso tudo também é um aprendizado muito bacana para nós, membros, né? E a gente acredita que vai poder cada vez mais colaborar com uma sociedade melhor, que é o nosso objetivo, né? Enquanto o JCI também. Dentre esse nosso brainstorming, essa demanda, esse nosso mapeamento de possíveis projetos para atuação agora durante a pandemia, surgiram coisas do tipo fazer mais ações relacionadas à doação de alimentos, ou fazer mais ações relacionadas à construção de máscaras, que o que a gente ajudou foi coisa bem pontual, pequena, digamos assim, mas enfim. A gente chegou à conclusão de que é importante a gente estar alerta. Por exemplo, nós percebemos aqui que a Cruz Vermelha estava fazendo um trabalho bem grande, bem bacana com relação a essa alimentação de vulneráveis, né? Então, às vezes, você destinar todo um esforço em cima de uma ação que já está sendo feita, pode não ser uma ação inteligente, né? Então, a gente concentrou o esforço em ajudá-los a divulgar as ações que estavam acontecendo, ajudando de outra forma, mas sim buscar justamente aonde a sociedade estava com mais dificuldade e que ainda ninguém tinha concentrado uma atenção para isso. Então, isso foi um ponto bem interessante do nosso processo por aqui. Essa é uma excelente dica. Não fazer projetos que já estão sendo executados por outras entidades. Perfeito. Cola, apoia, ajuda, mas não reinventa a roda. Isso mesmo. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as outras organizações locais do Brasil? Enfim, eu acho que é mantermos aí, mantermos unidos, mantermos focados, que com toda certeza a gente vai sair disso mais preparado. Talvez sim, infelizmente, tenhamos baixas tristezas aí no meio do caminho, mas é algo que a gente não consegue evitar completamente. O que a gente pode fazer é cuidar de nós mesmos, cuidar dos outros, seguir as orientações aí a respeito do uso de máscara, de afastamento social por um período. Não é exatamente o que a gente gostaria, pelo menos enquanto o JCI, nas nossas reuniões, são encontros muito calorosos. O pessoal se encontra, se abraça, vê como que está. E a gente sente que nesse momento, esse distanciamento, sabe, eles nos causam uma falta, né? E sem falar ainda, amigos, familiares e tudo mais. Mas é importante que a gente mantenha a cabeça no lugar aí, porque com certeza muita coisa passa, talvez tudo passe e isso também vai passar. Então, seguimos em frente com fé. Então, eu gostaria de parabenizar a JCI Chapecó, que está fazendo um ótimo trabalho com seus projetos de grande impacto positivo na comunidade. Perfeito. Obrigado, Matheus. JCI Chapecó sempre foi servida de bons membros aí e todos aí abraçando as nossas causas atuais para justamente fazer esse impacto. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Até mais! Esse foi o podcast da JCI Brasil. Toda terça-feira, um novo conteúdo no seu feed. E no mês de maio serão lançados vários episódios extras sobre a campanha hashtag JCI em ação. Até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí